Música Você leu os capítulos 3 e 4 de Daniel? Se não, vai ler agora antes de assistir esse vídeo, hein? Nós vamos falar sobre os capítulos 3 e 4 de Daniel. Daniel é o livro que os professores da Escola Dominical mais gostam de usar. Tem cada história impressionante. Parece aquelas historinhas de super-heróis, coisas assim, muito fortes. Cada capítulo é uma história. Capítulo 3 fala da imagem de ouro que o rei da Apocalipse levantou e ordenou que todo mundo que fosse qualquer, ocupasse qualquer posição no governo dele, fosse lá e adorasse. Essa imagem que ele levantou, uma enorme imagem. Isso é uma figura do que João viu no Apocalipse que vai acontecer nos últimos dias, que quem não tiver a marca da besta, não adorar, esse sistema governa, esse deus falso, não vai poder comprar nem vender, vai ser morto. E mesma coisa. Então Babilônia aqui, o assunto de Daniel é Babilônia e Babilônia representa essa civilização humana que vai chegar ao seu pico, ao seu auge no livro do Apocalipse. E veja bem, uma coisa que você precisa entender claramente, todo governo totalitário não se contenta em obediência civil. Ele quer a adoração. Ele não quer só que você obedeça, que se submeta. Ele quer que você adore. Então, por exemplo, nós temos o primeiro exemplo ali, o governo, o primeiro exemplo é aqui, né, Babilônia, obviamente. Mas vamos assim para tempos mais modernos, em tempo de Jesus, o Império Romano, o Imperador Romano, você ia, por exemplo, para o cartório, para o fórum, para fazer qualquer coisa oficial, você tinha que jogar um incenso ali no incensário diante de uma estátua do governador, Augusto César, que foi o primeiro que foi exigir isso. Então os cristãos, muitos cristãos morriam porque eles não jogavam isso, porque César não é senhor, só Jesus é senhor. E aí eles morriam só porque não jogavam aquele incensozinho lá diante da imagem. Então, assim, por que que todo governo totalitário quer isso? Por exemplo, os países comunistas. Os países comunistas são ateus, eles creem que não existe Deus. É, mas no lugar de Deus, que não existe, eles põem o mausoléu do Lênin, né? Eles põem estátuas dos governantes em tudo quanto é lugar. Eles cantam os louvores dessas estátuas. Então eles querem eles serem deuses. Eles querem ser adorados. Não tem jeito. Onde você for, comunismo, soviético, chinês, cubano, norte-coreano, império romano, qualquer lugar. O homem não se contenta em ter autoridade e poder. Ele quer adoração. Porque ele sabe que se for adorado, fica mais fácil de ser obedecido. E Deus, sabendo disso, ele dividiu, ele colocou o sacerdote e o rei. Não é a mesma pessoa, não pode ser sacerdote e rei. A autoridade religiosa é uma. E a autoridade civil, outra. Josué e Arão e Eliezer, filho de Arão. Então Deus separou. Porque ele sabia que se a mesma pessoa ocupar o lugar espiritual, religioso e civil, que vai tomar o lugar de Deus. Vai se transformar em idolatria. Vai se transformar em Deus. Então Deus separou. Só que essa separação também não dá muito certo. E diz que Jesus vai ser segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém e era sacerdote do Deus Altíssimo. Então Melquisedeque era rei de Jerusalém e também era sacerdote. Então quando a pessoa certa, no caso só o Senhor Jesus, ele vai ser rei e sacerdote. E diz em Apocalipse que nós seremos reis e sacerdotes junto com ele. Mas só quando o homem for resgatado e ser como Jesus. para unir essas duas coisas. O sacerdócio e a autoridade civil. O mundo hoje está caminhando muito para esse lado de uma intolerância a qualquer pensamento contrário. O mundo hoje está contra os valores judaico-cristãos. O mundo quer que nós adoremos as mesmas imagens deles, os mesmos desejos deles, os mesmos valores deles e são extremamente intolerantes com qualquer pessoa que não faça isso. Isso já é preparando o caminho para o anticristo e a marca da besta e tudo o que fala no livro do Apocalipse. E aí nós chegamos para a pergunta que nós fizemos no último vídeo. Qual é o grande tema de Daniel? E eu não vou nem falar primeiro, eu vou só ler os versículos. Olha, no capítulo 2, versículo 21, Daniel louvando a Deus, ele diz, Ele muda os tempos e as citações, ele remove os reis, estabelece os reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. E no versículo 37, ele falando com o rei, ele falou, Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E em cuja mão ele entregou os filhos dos homens, onde quer que habitem, os animais do campo, as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Quem colocou na boca do anusor? Deus. Isso segundo as palavras de Daniel. E aí no capítulo 4, veja bem quantas vezes vai falar essa mesma coisa. 4, versículo 17. Essa sentença sobre o decreto dos vigias, por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem ele quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Versículo 25. 5, serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, e tiverão que comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se a uns sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Versículo 26. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Versículo 32. E serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, e o partião comer erva como os bois, e passar-se a uns sete tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei aos céus os meus olhos, e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendice o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vim para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempre eterno, o seu reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera no exército do céu, e entre os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Então, qual é esse tema, então, do livro de Daniel, tipo um refrão? É que Deus manda. Deus manda nos governos aqui da terra agora, e Deus tem um reino que vai ser eterno, que nunca vai passar. Todos os reinos da terra vão passar, todos sobem e descem, todos entram em poder e depois perdem, todos, todos. Mas o reino de Deus vai vir para a terra e nunca vai passar, e vai ser eterno. Essa é a lição, grande refrão do livro de Daniel. E até o rei da Babilônia teve que reconhecer que Deus reina, e ele coloca quem ele quer, porque no capítulo 4, ele ficou se exaltando, e ele foi expulso, virou, ficou louco, foi comer capim por sete anos, e depois o conhecimento voltou, e ele voltou ao seu reino, e ele reconheceu que Deus é altíssimo, e ele dá o reino a quem ele quer, e quem ele não quer, ele tira. E Jesus concorda com isso, quando ele diz na oração do Pai Nosso, que nós devemos pedir, venha o teu reino. Então, tem um reino eterno, que vai dominar sobre todas as coisas. Muito forte também você vê que Deus revelou para Daniel a interpretação do sonho de Nabucodonosor, e Daniel teve coragem de falar a interpretação, que era muito ruim. Ele ficou com muito medo, porque o rei matava assim, só, tira a cabeça dele, faz assim. Mas, ele ficou quase uma hora, quando ele viu o sonho, e depois ele falou assim, a interpretação é para os seus inimigos, a interpretação é contra o senhor. E aí ele contou a interpretação do sonho, e no fim, ele deu conselho ao rei. Ele deu conselho ao rei. Ele falou para ele, no versículo 27 do 4, ele diz, Mas, ao cabo de doze meses, aconteceu exatamente tudo o que o Nabucodonosor tinha sonhado. E ele ficou sete tempos, ou sete anos, fora, e depois voltou ao seu reinado. Era interessante notar que todos viam que Daniel tinha, parece que uma linha direta com o céu, uma linha direta com o céu. Eles falam assim, o Espírito Santo de Deus está nele, porque ele tinha esse contato com Deus, ele tinha uma aliança com Deus, ele não se contaminou com a exeguaria da Babilônia. Então, ele tinha revelação, ele tinha clareza, ele contou aquele outro sonho, que ninguém sabia qual era o sonho, ele contou o sonho, aqui ele contou a interpretação. Ele era um homem tão carismático, tão cheio de Espírito, que até os incrédulos, as pessoas que não conheciam, reconheciam que ele tinha uma linha direta com Deus. Coisa muito impressionante, muito forte. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é, é possível glorificar a Deus e agradar a Ele, mesmo quando seu juiz está sendo derramado sobre seu povo?